Tu és real aqui Eu não vivo sem ti Sua presença é o que eu preciso Eu quero mais de ti Quero ficar aqui Venha me encher, estou aqui Sempre tive a sensação Que tem um leão Andando ao meu lado Indo na contramão Em meio às ilusões Mantenho as missões Você abre o caminho Eu levo aqui Caminhar até onde o Senhor está Não importa o que eu tenha que passar Eu quero sempre estar contigo Meu coração é teu Eu quero ser seu filho Eu vou viver Algo lindo junto com você Não importa o tempo pra esperar Só quero estar ao seu lado Na sua prevença Eu vou viver Eu vou viver O que é isso? O que é isso?